Outra vez aqui, estamos na tumba de Ra e Moaceta, o filho do Ramsés III, com a imagem do deus Osiris, o deus da vida após a morte, para os antigos egípcios. E aqui aparece o príncipe morto, que está fazendo oferendas aos deuses egípcios, como o deus Fancal, o deus da proteção dos antigos egípcios. É o deus Chacal Anubis, o deus da momificação, do embalsamamento.